Você conhece muito bem a BR-153, sabe o tanto que ela é movimentada. Agora imagine só, em plena BR-153, um motociclista na contramão. E é isso que nós vamos ver agora. Olha só, esse cidadão aí, irresponsável, está andando aqui na BR-153, ali pertinho do Rio Meia Ponte, na contramão. O Lucilio Macedo estava trabalhando, indo para a SEASA fazer uma reportagem, viu isso aí e filmou. Olha, gente, isso é uma tremenda falta de respeito, não só com a vida dele, mas com as outras pessoas, porque ele pode provocar uma batida, uma tragédia, pessoas podem morrer. O motociclista, qualquer um, qualquer pessoa que pegue um carro, uma moto, tem que ter uma responsabilidade. Não pode ficar dessa forma dirigindo aqui, nós estamos falando da BR-153, uma das mais movimentadas. É aqui pertinho, é perto aqui da TV Serra Dourada, eu assisti esse vídeo com áudio e dá a entender que esse motociclista aí está querendo encurtar caminho para chegar na ABB, ali na região do Meia Ponte, bater uma bolinha com tranquilidade, mas aí vai se arriscando desse jeito e colocando em risco outras pessoas que passam pela BR. Até nossos repórteres são repórter cidadão. Obrigado, viu, Lucilio Macedo, pela imagem que você registrou por esse flagrante. Você também pode ser o nosso repórter cidadão? Obrigado.